Gente, começando mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild, acho que é assim que fala Apresentado por mim, Alice Cunha, seja muito bem-vindo Peço desviar que você deixe o like, que você se inscreva no canal Vamos entrar nessa casa aqui, ó Mostrar aqui pra vocês no mapa Tá aí, ó Eu tô do lado esquerdo dos penascos de Quincer E do lado direito do forte de Hateno Hateno Estou na... Perto do rio Squibble Vamos lá Dá pra tirar isso aqui Vamos entrar aqui na casa desse cara Acho que esse cara só tá disponível à noite Ou durante o dia, eu não sei Eu sei que você tem que fazer essa quest à noite Tem que fazê-la à noite, isso eu sei Agora, o que eu não sei é a disponibilidade desse cara aí A estátua amaldiçoada Vamos entrar aqui na casa dele, aqui, de útil Tem não Vamos abrir aqui Vamos lá Agora eu vou abrir o mapa Vou tirar Esse negócio aqui Nós vamos percorrer esse caminhão aqui, ó E entrar aqui no cemitério Opa, o que eu ouvi? Aqui, ó Aqui, ó Vamos percorrer esse caminhão aqui Bem que a gente para e entra no cemitério Vamos botar um estampo aqui Vamos lá, percorrendo o caminho Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Você tem que ter pelo menos uma flecha Que é o meu caso Apenas uma flecha A gente tem que acertar essa flecha aqui, ó Olha só Uma flecha aqui, ó Eu vou encerrar meu vídeo por aqui Eu vou encerrar meu vídeo por aqui Santa paciência, brother Bora controle Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter Facebook E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.